Fala galera, tudo bom? Falo com vocês aqui mais uma vez no nosso canal Youtube, Porta Influência Lembrando também que é o nosso site, para quem gosta da leitura e pode acompanhar as notícias por lá Mas antes quero pedir a vocês que inscrevam no nosso canal, cliquem no sininho, ligam o alerta Assim vocês podem estar acompanhando as notícias de última hora e também contribuindo muito com o crescimento do nosso canal, ok? Mas vamos de notícia, vamos falar do Copado Paulista que está chegando na sua reta final A penúltima rodada da fase de classificação terminou com a vitória do Corinthians para cima do Palmeiras O São Paulo perdeu para o Bragantino, Guarani perdeu para o Botafogo Ribeirão Preto que se favoreceu demais A situação do Corinthians, então mora as principais notícias que interessam, não é? Então, com a derrota do Guarani ontem, o Corinthians mantém vivo na classificação do Copado Paulista Só que não depende mais só do Corinthians agora, o Corinthians tem que ganhar o próximo jogo E o São Paulo tem que ganhar do Guarani, agora essa é a questão O São Paulo vai ganhar ou vai entregar o jogo para o Guarani para não classificar o Corinthians? Um empate do Guarani, o Corinthians precisa ganhar no mínimo dois gols de diferença Então, o que vai acontecer agora? Escreva aí, comenta, dá a opinião de vocês E bora ver o que vai ser o futuro do Timão, né? Lembrando que o Corinthians é classificando, é uma pedra no sapato de todo mundo Então, bora ver se a galera vai deixar o Corinthians classificar Ou se vai fazer o jogo correto e ganhar do Guarani Então, vamos ver o que acontece São Paulo ganha ou São Paulo entrega? O que que acontece? Comenta aí, vê o que que vocês acham O que acontece? O que acontece?